Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se a exame complementar, por determinação da autoridade policial, judiciária ou do Ministério Público, e por representação do acusado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 168 Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.